Então, gente, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, né, de diabetes. Eu acho que caiu de Fernanda, né? Está aparecendo. Também estou achando. Oi, gente. Voltei. Se eu cair aqui, eu vou recolocar a aula. Gente, Paula e Joana estão pedindo o link da aula de hoje, mas eu já tentei mandar e não consegui. Se alguém conseguir mandar lá para elas, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o slide, né? Vamos lá. 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 Pronto, gente. Então, a gente parou nesse slide, que foi slide de diagnóstico, tá? Do diabetes. Vamos começar a nossa aula. Então, como é que é feito o diagnóstico do diabetes médico? Existem alguns parâmetros que são propostos pela Sociedade Brasileira de Diabetes, que foi proposta no ano de 2017 e 2018, tá? E essa tabela ilustra pra gente os critérios laboratoriais que são utilizados para o diagnóstico de diabetes, bem como o diagnóstico de pré-diabetes e quando a pessoa, ela apresenta uma normoglicemia, ou seja, quando ela não tem quadro de diabetes, tá? Então, quais seriam os fatores, né, utilizados, né, os métodos, os critérios laboratoriais utilizados no diagnóstico de diabetes? Então, a gente pode utilizar a glicemia de jejum, a glicose, né, duas horas após dar uma sobrecarga com 75 gramas de glicose. A gente pode também fazer a glicemia ao acaso, né, dosar a glicemia, né, sanguínea ao acaso e pode fazer também o diagnóstico por meio da avaliação da hemoglobina glicada A1C, tá? Então, na verdade, são quatro parâmetros, quatro critérios que a gente pode utilizar pra se dar o diagnóstico de diabetes, certo? Então, a gente observa aqui nesse primeiro critério que seria a utilização da glicemia de jejum, tá? A glicemia de jejum, ela é utilizada em miligramas por decilitro, tá? Ela é medida em miligramas por decilitro e a gente considera que um paciente, ele é portador de diabetes quando essa glicemia, ela é a ferida e o seu resultado se encontra a partir de 126 miligramas por decilitro, tá? De glicose. Então, valores a partir de 126 miligramas por decilitro, a gente já pode dizer, né, que o paciente, ele apresenta um quadro de diabetes, tá? Qual o parâmetro, ele é utilizado da glicemia em jejum pra dizer que o paciente apresenta uma normoglicemia, ou seja, ele não tem elevações glicêmicas, né? Ele não tem nenhuma alteração, né? Quando os valores, eles são considerados normais. Eles são considerados normais quando ele se apresenta abaixo de 100 miligramas por decilitro, certo? E existe ainda uma classificação, né, que fica entre a normoglicemia e o diabetes, propriamente dito, que hoje em dia a gente entende por pré-diabetes, né, que é uma condição onde o indivíduo, ele possui um risco aumentado para o desenvolvimento do diabetes. A gente diz que o indivíduo, ele está pré-diabético ou com risco aumentado para desenvolver diabetes quando ele apresenta a glicemia de jejum compreendida entre 100 e menor que 126 miligramas por decilitro. Então, de 100 é 125, tá? A gente considera que o indivíduo, ele apresenta a glicose de jejum alterada. Com valores entre 100 e 125, a gente não pode dizer que o indivíduo, ele é diabético, mas também a gente não pode dizer que ele está com a glicemia normal. Então, ele se encontra num estado onde a glicose de jejum, ela se encontra alterada. E o que isso significa? Isso significa dizer que é como se fosse um sinal de alerta, um sinal de atenção. Quando o paciente, ele se encontra nesse nível, nessa classificação de pré-diabéticos, a gente deve orientá-lo que condutas, medidas devem ser adotadas para que ele não entre em uma condição de diabetes, tá? Todo mundo entendeu até aí, gente? Fernanda? Oi? Tem algumas meninas pedindo para você aceitar na aula. Tá, eu acabei de aceitar. A última que pediu foi Karen. Não, tem Paula e Ivi também. Não, não apareceu nada para mim, não. Vou avisar elas. Então, até aí todo mundo entendeu que a glicose de jejum, ela é um dos parâmetros utilizados para o diagnóstico de diabetes. Entendi. Deixa eu te perguntar. E se caso ocorrer um descontrole, assim, por um outro problema de saúde, que pode elevar um pouquinho a glicose, ela pode voltar ao normal ou a pessoa acaba se tornando um pré-diabético e pode desenvolver também a diabetes? Quem me perguntou foi Gisele. Na verdade, Gisele, a gente, para a gente dizer que o indivíduo é diabético, a gente não pode considerar apenas um exame, né? O indivíduo, ele fez um exame e apresentou, por exemplo, a glicemia de, vamos lá, 110. Então, ele está em uma condição estabelecida como pré-diabético, né? O risco aumentado para desenvolver o diabetes. Porém, a gente, para que se tenha o diagnóstico, geralmente pedimos que o exame seja repetido. Uma vez repetido esse exame, apresentando os mesmos valores ou dentre esses valores de pré-diabético, a gente diz que ele está pré-diabético, que é um sinal de alerta. Existem algumas situações, né? Algumas doenças que podem levar ao surgimento do diabetes, como a gente viu, né? O diabetes, ele pode ser uma doença secundária a outros fatores, tá certo? A gente já estudou isso lá no início. E ela pode, vamos dizer assim, voltar ao normal, sim. Até a condição de pré-diabetes, é possível que com alimentação adequada, né? Com esse indivíduo, ele tem excesso de peso, né? A gente controlar o peso desse indivíduo, que a gente consiga reverter a situação. Então, na verdade, ele não se tornou diabético, tá? Está dando um sinal de alerta para ele, tá certo? Então, a gente ainda tem a possibilidade de trabalhar e fazer com que o quadro se reverta. Entendeu? Sim, entendi. Tá. Então, vamos continuar. Um outro parâmetro, né? Deixa eu continuar a gravação aqui. Um outro parâmetro que a gente utiliza como critério diagnóstico é quando a gente dá uma sobrecarga de glicose, tá? E avalia, dosa, na verdade, quantifica essa glicose no sangue após duas horas, tá? E esse teste é o que a gente chama de glicose duas horas após sobrecarga, né? Com 75 gramas de glicose. Então, na verdade, se oferece 75 gramas de glicose para o indivíduo e se avalia a glicemia dele somente duas horas após ter ofertado essa glicose. E a partir desses exames, né? Dos resultados, na verdade, eles podem se apresentar de acordo com essa classificação que tem aí. Quando é que a gente considera que o indivíduo, ele é normoglicêmico após o teste de sobrecarga? Quando duas horas após ingerir essa quantidade de glicose, ele apresente uma glicemia menor que 140, ou seja, até 139 miligramas por decilitro, a gente pode dizer que tá normal. Porque é normal a gente se alimentar, quando a gente se alimentar, essa glicemia, ela se eleve. E com o passar das horas, essa glicemia, ela tende a diminuir até voltar aos parâmetros normais, tá? Então, duas horas após, é esperado ainda que essa glicemia ainda dê um pouco elevada, tá? Mas um pouco quanto? Até 139, que é esse parâmetro que tem aí, tá certo? Ela tem que ficar abaixo de 140, tá bom? Quando o indivíduo, ele é pré-diabético, tá? A gente, após esse teste de sobrecarga, ele apresenta a glicose estimada em torno de 140 a menor que 200, tá certo? Então, nesse momento, a gente pode dizer que o indivíduo, ele tem um quadro de intolerância oral à glicose. É um sinal de alerta. A sua glicemia, ela baixou um pouco após essa sobrecarga, duas horas após, mas ela ainda está elevada quando se compara aos valores de referência, tá certo? Então, a gente diz que o indivíduo, ele tem um quadro de intolerância oral, que ele pode ter um risco aumentado de desenvolver diabetes, certo? E quando o indivíduo, ele é diabético, quando após essa sobrecarga, o resultado, ele dá a partir de 200 miligramas por decilitro, duas horas após a alimentação, né? Alimentação não, que eu digo, né? O teste de sobrecarga, tá certo? Até aí, tudo bem, gente? Vou continuar. Falando ainda de outro critério diagnóstico, a gente tem a aferição da glicose ao acaso, né? A gente sabe que a gente pode se alimentar, pode comer, não respeitando aqueles parâmetros de a cada três horas. Então, a gente pode pegar a qualquer momento e dosar a glicemia do indivíduo, né? Para saber quanto deu a glicose dele naquele momento, em qualquer hora, aleatoriamente, tá? E aí, quando se faz essa dosagem da glicemia ao acaso, e os parâmetros, eles ficam a partir de 200, quando o indivíduo, ele testa e dá de 200 para cima, e associado a isso, ele apresenta algum sintoma de hiperglicemia, tá? Aí, a gente pode dizer que o indivíduo, ele já tem um quadro de diabetes, tá certo? Nessa glicose ao acaso, é o único parâmetro que a gente não tem como quantificar, né? Dizer que ele está pré-diabético, tá certo? A gente tem como dizer que ele é diabético ou que ele está com a glicemia normal, porque a gente não sabe se ele comeu alguma coisa um pouco tempo antes, assim, meia hora antes de fazer o teste ao acaso, cinco minutos antes. Então, assim, o nome, ele tem glicose ao acaso exatamente por conta disso. Então, ele só vai ser um método de diagnóstico do diabetes em si. Ele não vai emitir um sinal de alerta, como os outros parâmetros, né? Que existem o pré-diabetes, tá certo? Beleza, gente? Olha só, a Ivy conseguiu entrar, agora tem outra pessoa que não está conseguindo entrar. Não sei porquê. Enviaram o link certo? Fernanda, o que está acontecendo? O link não foi enviado para a gente. Aí a gente teve que entrar no link da aula passada. Isso. Exatamente. Estou bem chateada. Então, só que a maioria das pessoas já pagam o e-mail. Entendeu? Está difícil a faculdade. Como é que é? O que acontece, Fernanda? A mesma coisa que aconteceu comigo. Eu tive que ir lá na lixeira, caçar o e-mail da faculdade para poder entrar na aula. Nilson, eu fiz a mesma coisa agora. Fui de novo na lixeira para encaminhar o e-mail para a Paula, para conseguir entrar. Printei também e mandei para a Ivy. Só que muita gente apaga os e-mails. Eu, por exemplo, só... Não, eu entrei nesse mesmo e-mail que você me mandou do dia 1 do 4 e estou esperando, esperando desde 6h50 e até agora não aparecia para me aceitar. Isso aí é uma sacanagem. Se eles querem fazer o negócio direito, tem que mandar e-mail toda semana, então, para poder a pessoa não perder a aula, igual aconteceu comigo agora. Tá, gente. A Joana também não conseguiu entrar, não. Gente, está sofrendo. Está muito difícil. Ó, eles não ajudam. A Paula não está conseguindo entrar. Paula, ó, Paula, a Rafaela já mandou, eu já mandei e ela não consegue entrar. Tá, gente. A gente tem que ver o que está acontecendo, porque se todo mundo está conseguindo acessar pelo mesmo link, o problema não está no link. O problema está no... Mas só o que acontece, Fernanda. Não existe. Se eles ficaram de mandar todo dia para a gente o link da aula, eles têm que continuar. Não existe esse negócio de ficar acessando o link de aula passada. Aí, mês que vem, a gente vai acessar o link de aula passada. Quando que a gente vai conseguir? Está difícil, sim, essa faculdade. Está muito difícil. Isso vocês vão repartir para a gente depois, entendeu? Eu estou cansada de reclamar, porque eu estou cansada, literalmente cansada. Gente, vamos ter uma... Fernanda... Porque decidiu... Fernanda, a Joana disse que ela já entrou, está esperando a liberar para ela. Não aparece, ela entrou em alguma... É a mesma coisa que ela mandou. É o link que o pessoal está mandando. Que tirou da lixeira e está mandando. Ela disse que... Gente, deixa eu falar um pouquinho. Pede a ela que ela mande o e-mail para mim aqui no chat, que eu vou mandar. Quem tiver problema de acesso, pede para mandar o e-mail aqui. Copia no grupo, enviem para mim aqui, para eu poder enviar o e-mail com o link para eles, tá? Eu estou com o meu e-mail aberto, eu envio agora. O e-mail... Tá bom? Ok. Pede o e-mail delas aí para eu poder enviar, tá? Tá? Gente, eu sei que todo dia é um problema diferente. Mas em todos os lugares são assim. Tudo bem que esse foi uma falha. Isso pode ser facilmente resolvido, gente. Tá certo? É só vocês me avisarem. Que aí eu tento, como vocês estão me fazendo, né? Eu tento incluir vocês. Tá, gente? Agora tem que comunicar antes também, né? Tentar acessar antes e não na hora da aula. Entendeu? Ivi, eu sei que teve um problema de acesso antes da aula, né? O link... É, porque eu estou desde 6,5 anos nesse link e não consegui. Mas o problema não se aconteceu. Anteiramente, ou se vocês não receberem nada, ele me manda sempre uma mensagem, tá? E diz, Fernanda, o link vai ser o mesmo ou não? Porque vai que eles esquecem de avisar, né? Pode acontecer, gente. Pode acontecer. Ninguém... Mas eles não vão mudar mais nem. Eles vão ficar acessando o link passado. Aí acontece o problema. Tá? Mas tentem se comunicar comigo também, tá? Fernanda, está tudo certo? É aquele mesmo link ou não? Porque aí eu procuro saber, tá? Porque às vezes acontece. Tá bom, gente? Tô esperando aqui e já tô acessando o meu e-mail aqui pra mandar pras meninas. Alguém conseguiu o e-mail delas? Não, não, e pra completar, Fernanda, falei que o Fabrício estava bem chateado porque perdi a aula e ele me respondeu. Infelizmente, eu não posso fazer nada porque o link foi enviado semana passada. Ele me respondeu assim, dessa forma. Foi, né? Pra você ver, que o negócio tá difícil com essa faculdade. Tá bem difícil mesmo. Pede pras meninas enviarem pra mim pelo zap, no grupo aqui, que eu vou adicionar aqui. E eu mesma digito. Que aí fica mais fácil do que vocês enviarem no Teams pra mim. A gente agiliza. A gente agiliza. A gente agiliza. Amém. 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 Oi, e aí? Fernanda. Deixa eu ver se chegou aqui para mim. Oi, pode falar. Quando a gente acessa, que não entrou ninguém, aí fica a mensagem assim, aguardando para ser liberada para a conversa, para entrar. Mas é que deve ser o link errado, entendeu? Aí, esse link aí vai ficar lá, vocês esperando e não vai aceitar. A gente deve estar noutra sala, entendeu? No link da semana passada. Fernanda, o que ela está querendo dizer é que se a gente entrar mais cedo, isso vai acontecer, mesmo que seja o link certo. Não tem como conferir cedo se é o link certo, isso que elas estão querendo dizer. Não, eu estou dizendo o seguinte, que vocês, independente de entrar ou não, vocês mandem para mim uma mensagem no grupo. Fernanda, antes de entrar mesmo, Fernanda, o link é o mesmo da semana passada ou teve alguma alteração? Porque caso aconteça isso, né, de avisar em cima da hora, né, que o link foi da semana passada, eu comunico para vocês, eu entro em contato com eles, que o meu acesso é mais rápido, entendeu? E aí eu dou o retorno para vocês, tá bom? Tá. Estou esperando o Paulo mandar o e-mail. Agora ela... Com certeza entrou noutra... Fernanda, acabei de mandar o e-mail de Paula aí no grupo, é Paula Moreira Fiscal... Tá, deixa eu abrir aqui, peraí. Ela está dizendo que Fabrício já enviou para ela. Já enviou? Vamos ver se vai aparecer aqui para mim. Cadê? Não chegou para mim, não, o nome do e-mail dela. Eu mandei no grupo, tá aí no nosso grupo. Ah, chegou agora, Raquel. Adicionei, Raquel. Oi. Oi, Raquel, boa noite. Boa noite. Ih, Paula, tá faltando Paula ainda. Tá, vou pegar aqui, vou adicionar o e-mail de Paula agora. Oi, Fabrício. Oi, Fabrício. É... Paula tá dizendo que Fabrício já enviou. Deixa eu ver aqui se ela já pediu para adicionar. Boa noite. 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 E aí? Nada de pau. Nada de pau. Gente, nada de pau. Nada de pau. Nada de pau. Nada de pau. Cadê Paula, gente? Paula sumiu. Ivi saiu também? Pessoal? Oi? Oi. 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 Oi, Fernanda. Oi. Oi. Fernanda. Oi. Me tira uma dúvida enquanto isso? Oi. 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 Se essa glicemia capilar, ela der alterada, a gente vai e faz o exame laboratorial, tá bom? Entendi, tá bom, obrigada. Tem alguém me convidando o tempo todo aqui pra... Tchau. Tchau. Gente, tem alguém aí? Ficou mudo aqui pra mim? Não aparece mais o slide? Vocês estão aí? Eu tô aqui. Eu tô aqui, Letícia. Tô aqui também. Pra mim também não está aparecendo o slide. Tá, tá. A Paula entrou numa outra sala, eu não sei o que é isso. Ela está entrando em sala diferente. Eu não sei se ela entrou na que eu enviei. Deixa eu ver se ela me respondeu alguma coisa. Oi, Virgínia. Eu só preciso a lista. Paula, seguinte. Você vai entrar pelo link que eu te mandei agora. Acessa aí seu e-mail e vê o link que eu te mandei, tá? E acessa nele pra ver se você consegue. Não chegou nada no meu e-mail, não. Meu e-mail é o último link que foi de Fabrício. Vou até te mandar aqui. Bloquei a Paula. Essa voz dela veio de onde? Ai, gente. Como é que é isso? A tua lista. Essa voz dela veio de onde? Ela tá na aula, então... Não, não tá não. É porque eu tô no WhatsApp. Eu tô conferindo aqui... Ah, tá. Eu tô até sentindo doida. Moreira Fiscal... Ponto... Vou mandar de novo. Pra ela ver se não tá indo pra SPON, sei lá. Ok. Vou mandar de novo. Paula, mandei de novo aí pra você. Ver se você recebeu. O seu e-mail é... Ver se não tá indo pra lixeira. É, dá uma olhadinha pra ver se não tá indo pra lixeira, se tá no SPON. E o seu e-mail é com P maiúsculo mesmo? Não, acho que é P minúsculo, Fernanda. Pois é, eu mandei o P minúsculo aqui. Agora sim, chegou. Graças a Deus. Vamos lá. Esperando ela pra aceitar aqui. Joana também não conseguiu. Fala. Gente, cadê Paulo? Envia de novo, Fernanda, porque ela acabou apagando o e-mail. Tá, vou encaminhar. É porque o meu, quando eu aceito o e-mail, ele vai direto para a lixeira. Às vezes, ela não apagou, foi para a lixeira automática. A gente vai roubar o e-mail, né? Joana, me dá. Joana mandou o e-mail dela. É, eu estou botando o e-mail dela também. Enviei já, Paula. Enviei para a Joana também, gente. Essa paralisação não atrapalha a gravação, não? É, fica gravando. Estou deixando gravando. Porque se eu parar a gravação, aí ele vai gerar o vídeo, acredito. Agora! Agora! Paula entrou. Agora estou esperando... Só falta a Joana. Agora, a Rafaela saiu da conversa. Lídia... Entrou. Depois de um tempinho, quando eu viver de novo, chat, estava tudo branco. Daqui a pouco deve aparecer, Lídia, para você. Eu tive que entrar de novo. É, eu percebi, mas deve aparecer para você aí daqui a pouco. Gente, Joana, alguém pode perguntar a Joana se ela entrou, se ela não entrou. Até agora, para mim, nada. Paula, você está me ouvindo? Paula, saiu de novo? Joana não entrou, botou carinha chorando no grupo, porque eu não consigo entrar. É, e Paula acabou de sair. Ai, Jesus. Será que ela caiu? Ah, meu pai. Gente, só um minutinho aqui. Só um minutinho. Eu vou aguardar mais alguns minutos aqui, enquanto eu tiro uma dúvida. E aí, a Maria? Não tem outra coisa. Respondendo. E aí, pra você ir a fazer um minutinho aqui. Obrigada. Um minutinho ali. O minutinho aqui. Você vai dar uma dúvida aqui. Cadê Freedom. Deixi telahular em 18 kanvas, E aí 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 E aí